Oi companheirada, eu sou o Rogério Correia, deputado federal do Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Tô aqui em Belo Horizonte, vim aqui no posto abastecer. Esse aqui é um posto mais barato, porque eu não vou lá naqueles postos que são mais caros, que vai chegar quase R$ 8,00 ali a gasolina. Tá caro, né? Mas eu vim aqui até pra ver se eu encontrava o Eduardo Bolsonaro, porque lá na Câmara ele sumiu. A Câmara dos Deputados, a gente vai lá e não vê o rapaz. E ele gostava muito, na época a Dilma era presidenta, que o Lula era presidente, ele gostava de imposto, falar que a gasolina tava caro. Nós somos os donos do petróleo e autosuficientes. Aí pessoal... E pagamos o preço mais absurdo. Agora você tá pagando o preço da Lava Jato, lá da corrupção do pessoal que desviou do Petrobras. Porque antigamente quando subia o preço da gasolina, o que a gente falava? Que era o mercado internacional, que o preço do bairro do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Naquela época tava R$ 2,50, R$ 2,60. Agora que tá chegando a R$ 7,00 e R$ 58,00, no Acre já tá R$ 10,00. E a continuar essa política de preços que o Bolsonaro impõe pra Petrobras, vai chegar a R$ 10,00. E não adianta o presidente dizer que não é com ele, que se dependesse dele dar um tapa na mesa. Não adianta dar de valentão. O fato é que ele é um presidente fraco. Eu não defino o preço na Petrobras, só que não decido nada lá. Só quando tem problema cai no meu coro. Sempre. O que ele devia fazer era um controle de preços reais. Porque o Brasil produz óleo através do pré-sal que pode ser refinado. E isso coloca o Brasil em condições de ser autossuficiente. E essa autossuficiência devia ser revertida por um preço melhor. Porque o problema é que além do aumento da gasolina e do diesel, falar nisso, os caminhoneiros estão ameaçando greve. Vamos ver se dessa vez vai, né? Porque realmente ninguém aguenta. Os motoristas de Uber estão pela vó atrás do toco. Ninguém tá aguentando esse preço. Agora além disso, aumenta o preço também dos produtos alimentícios. Então, vai no supermercado, tenta comprar um quilo de giló. Vai estar 10 reais. Um óleo de soja, 10 reais. Um quilo de tomate, 10 reais. Ninguém aguenta, pessoal, essa caristia. 14 milhões de desempregados. Nós temos 20 milhões de pessoas que estão subempregadas no Brasil. Com inflação, com caristia, miséria, fome. O governo Bolsonaro já deu, né? Sinceramente. E os bolsominios sumiram. Eles que eram tão ativos, estão sumidos. Não vi ninguém no posto. Não abasteçam! Não abasteçam! Não aceitemos esse preço! Abasteçamos! Vocês estão no banco! Você não quiser a gasolina de dinheiro sem trabalho. Não aceitem os postos. Quanto mais gasolina sobrar nos postos, o valor da gasolina vai diminuir. Não vi ninguém fazendo arminha. Então, pessoal, olha lá, hein? Fora Bolsonaro e que a Petrobras volte a ter uma política de preço justa para que o brasileiro não aguente tanta inflação. Grande abraço a todos e todas. Sempre na luta!